E aí, você, você mesmo que gosta daquela carcinagem, lhe convido para carcinar com a gente aqui na Bet365. E usando o cupom Anarapio na peruca daste, você ganha bônus na primeira recarga para poder carcinar com excelência. São diversas mesas de blackjack, poker, jogos ao vivo, slots e aquela fezinha que não pode faltar com diversos mercados para você potencializar a odd para ver se dá tudo certo. E lembrando que carcino é lugar para pessoas maiores de 18 anos, então muito cuidado também com apostas, porque carcino não é garantia de lucro, então muito cuidado, apostas com responsabilidade apenas para se divertir. E quer se divertir? Convido vocês a carcinar com a gente toda terça e quinta, às 19h, aqui na twitch.tv. Então vem comigo carcinar na Bet365. Mozes, daqui a pouco eu passo o resto das notificações e estamos de volta para Sentimento Maravilhoso na Bet365. Lembrando que a nossa carcinagem agora já na Bet365, exclamação Bet365 aqui no Mozes. Para você que está no YouTube, aqui na descrição tem o link. Ou então usa o cupom Anarapio, que é o mais importante. Lembrando que tem que carcinar com responsabilidade e lugar para pessoas maiores de idade, maiores de 18 anos. E cuidado que carcino não é garantia de lucro. Vamos carcinar porque a gente tem contas apagadas e loucuras a viver. Boa tarde a todos, boa noite. Vamos no cu, papai. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Oi. Primeiramente só quero desejar mais uma vez parabéns para você aí. Obrigado, meu amigo. São um pequeno livro, certo? Mas agora tem observação, certo? Você está com algum problema acontecendo com você? Você está esquecendo que você é pai agora, certo? Ah. Certo. E, meu amigo, você tem responsabilidade. Aí você quer botar mais 2.500 reais na tua conta. Bicho. Para poder desafiar um cara que só tem dinheiro e ilumina. Desafiar não, pô. O problema é ouvir. O problema é ouvir isso. Ouvir desaforo de um cara que é liso. Deixa ele, deixa ele. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jabu. Pera aí, pô. Até no videogame, pô, a mulher dos outros aí. Não, o quê? É uma parceria. É meu, pô. Ah, não. Eu estava investigando ela porque ela era pilantra. Não, eu estou ligado. Eu estava só olhando ver o que ela estava fazendo. Eu lembro que você investigou a moça também e do nada começou a namorar com ela. Ela mesmo era ficando casada. Estava numa perreira. O bicho passou na hora lá. Rapaz, o bicho já falou, rapaz, vigilância do cara. Está na câmera aí, né? Eita, sim, o viado do velho do mandou uma máquina, Ruzu. Ô, Vitor. Oi. Agora, só para a pergunta geral assim, né? Todo mundo está preocupado. Por que a criança não nasceu azul? Cara, é um negócio muito estranho, né, velho? Ela não teve a Suvinil lá, não, patrocinada. Aí é foda. Aí deu bar. A Suvinil é foda. Não, eu já registrei hoje, pô. Tudo tranquilo. Já ganhei dinheiro hoje. Agora só passou a parte de dinheiro. Ganhou dinheiro, o salário entrou na conta, foi... Não, mas, Vitor, mudou. A mesma coisa mudou. Já falei que setembro já acabou. Eu te falei que ia mudar de Ares, velho. Não tem não, caralho. Hudson vs Wolf aqui não. Coloquei 50, ganhei 150 e tirei meu dinheiro de volta, Vitor. Agora estou com 100 para brincar. Está com 100 para brincar, né? É. Do jeito que está, Vitor, é capaz até de nós dois conseguir ganhar junto dessa vez. Rapaz, eu vou aqui resolver um crime. Renato. Oi. Duas rodadinhas de 10 no velho. Estamos aqui no Gate 1.000 só para ver. Só duas para ver. Só duas. Só duas. Sim, eu vou ver o clipe do meu amigo, entendeu? Eu vou ver alguém ganhando dinheiro. Eu vou ver alguém ganhando dinheiro. Ah lá. Eu não vejo isso. É um clipe. É um clipe, Binho. Ah, machuca. Deu dinheiro demais para me fazer uma semana, bô. É, mas para mim recalhou. Ô, Renato, fizeram os mil ou não? Dá quantos, Vitor, hoje aí? No mil, no mil, no mil. Sei não. Caralho, o bicho já começou no Big Win, foda-se. Não, quanto tu tem, viado, de saldo? Eu tenho 500, pô. Eu tenho um refil. Caralho, tu zerou, foi? Ah, tu zerou. Não, ele quer botar mais 2.500 agora. Eu falei para ele. É para ficar mais dinheiro que o Zanfa. Vitor, o maior problema, Vitor, que você ultimamente quando bota vai-se embora. Se ele não volta não, Vitor. Mudou, Renilson. As coisas mudaram, Renilson. Mudaram. Não sabe quanto é 2.500 reais de fralda, mano? É fralda para o peste, mano. E aí, e aí, e aí, e aí, que isso? De novo, Marcão? Olha aqui, velho. Está ganhadeira ainda, velho? Não está, não. Esse que é o problema. Não vai no cu, cara. É, bem-vindo ao meu mundo, Renato. Esse foi o Zéus comigo hoje também. Puta que pariu, velho. Opa, pai. Opa, pai. Você está roubando, Renato? Opa, pai. 39 xinho, nada. Rapaz, eu comecei agora. Estou achando isso, vou... Cadê um xinho ali para os amigos? Não, 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 não. Isso aí não sou eu, não. É replay, é replay. É replay? Porra, de quem é que é esse replay aí? Para a gente fazer um sequestro relâmpago. Caralho, viado. Meu amigo Renilson, meu amigo Vitor. E aí, Torraga? Fala, Torraga. Mais um 10x, velho. Torrega. Zanfa mutada. Ai, viado. E aí, Torraga? E aí, Torraga? Trig de bengala. Oh, desgraça. 10x, 20, pingou o ouro. É dinheiro aqui. Cadê? Não, aí esquece, Vitor. Aí é merendo demais. Semana passada, a Starlight estava comprando 3, velho. Hã? O Vitor mandou o outro. Eu tinha que ver o nome dele aqui. Eu queria ser abençoado aí. E foi no bônus hunt, rapaz. Foi no bônus hunt, virada. Ô, Dionísio. Dionísio, você é de São Paulo, irmão? Caralho, velho. Oxi. Quer bater assalto no cara aqui? Vai vacilar? Poxa. Cara, ele pegou 20x fixo. É ali, ó. Nossa, rapaz. Ela está em 105x. Nossa senhora. E tem 20x fixos. Mas eu acho que aqui, às vezes, ele paga só até aí. Aí depois é só... Não, calma. É, depois... Não, mas ainda tem 5 giros ainda, Vitor. Não, mas eu conheço quando a máquina não quer pagar. É, mas ela quer. Nossa, ela quer. Ela quer. Esse é o problema. Ela está querendo. Eu não estou querendo. Você é o de Uberlândia? Vou ter que ligar para o Zanfa. Que desgrace. O Zanfa vai fazer o sequestro por mim. Olha aí o J aí, ó. O que vai cair na próxima? O vermelho. É, acabou. É dinheiro pra caralho. Pô, vai tomar no... Oi. Só não vai casar você falar que você precisa comprar o leite das crianças, tá? Não, não. Eu tenho um amigo meu que ele é meio zé buceta. Ele falou... Ele teve que ir para terapia. Meu amigo rico. Alô. Meu amigo fazendeiro. Alô. Ô, Zanfa, vamos falar baixo. Vai lá. Você tem mais dinheiro que eu? Ô, Zanfa, não sei. Olha a minha tela aí. Olha a tela dele aí, Zanfa. Olha a tela dele aí, Zanfa. Olha aí, Zanfa. Enquanto você está conversando merda, Zanfa, eu estou aqui lucrando, tá? Você pode ter mais fim que eu, mas dinheiro na vanda. Ô, Zanfa, Zanfa. Zanfa. Hum, papai, é vinha demais, mano. Nossa. Mas, peraí, não acabou ainda, não? Não, papai, acabou ainda não, meu amigo. Então, eu... Falta cinco rodadas ainda. Ainda falta rodada. Ui, papai. Jogou o refil todinho hoje. Ele lá... Ei, amigão, eu sou pobre, você é um milionário. Peço perdão por existir. Eu não preciso ser perdão muito cedo, não. Vai ficar com a sua vida. Ó, Zanfa, ainda tem rodada, Zanfa. Isso, eu sou muito pobre, peraí. Ainda tem rodada, Zanfa. O foda é ser as rodadas à volta, velho. Se pega o 15, era um abraço. Aí, aqui vem. Eu sou muito pobre, é foda, velho. Não, eu sou muito, eu sou muito pobre. É, aí sim, tá com a hora de que abraçou. Aqui acabou, aqui já não quer pagar manhã. Aqui é. Vai pagar o vídeo, já tá quatro mil reais pra rogar o... Ô, Zanfa, eu vou falar o seguinte. Pra ser amigo, eu vou fazer uma aposta esportiva com esse valor e vou começar com 500. Não, tá. Tranquilo. Fiz aqui. Vou entrar aqui na máquina que eu sou bom. Só pra ficar assim na hora. Entendeu? Voltei na... Pronto. Do zero. Do zero, Zanfa. Do zero. Eu tava tentando entender, todo mundo que vai abrir a pau ali, eu peço perdão, demorei. Do zero. Ah, tá já. Demorou o que, Zanfa? Os caras estavam falando que eu ia ser roubado, que vão tirar o dinheiro da minha conta e coisa. Que isso? É. Poxa, como é que vão fazer isso? Como assim? Não, a regra do governo lá, que vai tirar o dinheiro das contas... Ei, Kevin, tu já quer aprender, Kevin? Aí eu também... Aí eu... É. Aí eu já tava como? Eu tava em choque ali. Eu me liguei. Então você tá com muito dinheiro pra tá ligado que isso aí... Fabaiana, e aí? Não, mas isso aqui é isso. Como é que é isso? Todo o nosso dinheiro fica em contas, não é isso não? Como é que é isso? Eu não entendi. Eu boto embaixo de travesseiro. É. Você é o Siriguejo, né? É. É, bem o Siriguejo. Siriguejo não, pô. Mas o Siriguejo é foda. Ô, Vito. Ô, amigo. Ô, Vito, por que você tem R$51,00? Eu fiz uma play aqui, Zanfa, que... Eu fiz uma play aqui, Zanfa, pra começar com R$500,00. Ah, mano, o cara tava vendo o replay, velho. Vai tomar. Agora aproveita e esfrega na cara dele, Zanfa. Fala pra ele o que que nós fez. O que que nós fez nessa porra? Esse é o... Esse é o amigo. Eita, porra. Quase viu o bônus ali, ó. Isso é o problema, vocês tão vendo? Isso é o problema do pobre. O pobre é isso. Beleza. Ele não pode botar aí, ó. Começou. Você não quer tentar também, não? Fazer o que o Zanfa fez comigo na terça-feira? O que vocês fazem junto aí? Dá nome não, eu sou casado. Vê, calma aí. Oxe, o que vocês fazem junto aí? Peraí, o cara é pai de família, porra com isso aí. Minha filha nasceu há pouco tempo. Vamos botar a sua vida em risco, caçar jacaré no meio do mato ali? Que mato é isso? Que mato é isso? Eu tô lá. Eu tô lá. Eu já tô lá. É Jumanji. Jumanji. Você tá ligado que o Jumanji não aparece nada? Jumanji é... É, eu já tô lá. Para não ver aqui. O cara quer te levar fazendo... Como é lá, Zanfa? É só jogar bônus, como é que é? É só rodar. É só rodar. É Nils, tá em leve também, Nils? Tô não, tô não. Ah, esse Nils parece... Só rodar. Esse Nils parece que é tanga, velho. Oxe, não, pô. Cadê o Torras? Tá em leve, o Torras? Cadê o Torras? Eu tô aí, eu tô em leve. Torrego. Torragas tá aqui, Torragas tá aqui. É só ali, ó. O Egito virado na porra. Tamo aqui. O Egito tá pagando 1,60. Aqui, homem. Até a pouco eu vou lá no Jumanji. Eu tô querendo resolver um caso policial aqui, tá? O Zanfa... O Zanfa... Tá meio solvulo. Tá solvulo hoje. Tá meio solvulo. A porta de quanto aí, vocês cinco brincando aí? 7 reais. É pra tomar no porro. Foi de 5 real, não foi, Zanfa? É. É pra tomar no porro. O Jacareta põe agora, mas não dá no dinheiro. O BMS, Binho. Três caixinhas. Eu tô rodando de 2 real pra ver. Então, mas como que você tá rodando, Binho? Você tá rodando em qual nível que você tá rodando aí? Tá nível 2. Nível 1. Nível 2, então. Você abaixa a moeda e aumenta o nível. Que aí tem mais chance de vir bônus. É. Beleza. Então eu vou botar nível 4 do real, né? Moeda mais... Ai, cadê a arma, caralho? O 38 pra gente fazer aqueles correm. Nível 5, Binho. Por que que não deu aqui, ó? É, rodou de 2,50 aí. É 2,50, né? Nível 5? Então, é porque o que tem tá caindo, cãozinho. É 3 caixinhas de Jumanji, é? 3 caixinhas de Jumanji. 3 caixinhas. 3 caixinhas de Jumanji. É que nem cigarro vindo do Paraguai. É só as caixas cheias. E aí você faz o quê, Binho? De vez em quando, do nadão, do nadão mesmo, você aumenta pro nível 10, dá uns 3 giros e aí volta também. Só vendo. É, né? Do nadão. Sobe e desce. Sobe e desce. Jumanji era um time do olho, velho. O Zampa já merendou ali já. Aqui eu joguei 100 real. Pegou o Leão, pegou o Nárnia. O Zampa, então agora, sobe. Sobe. Aqui é bom, aqui é polícia. Ei, você fudiu aqui, né, cara? Olha, eu fico o Leão de ponta a ponta no máximo. Pabllo, velho, quem sai? Desculpa. Eu não tô entendendo esse dinheiro aqui na minha tela, Binho. Esse dinheiro é pouco, quanto? Esse dinheiro é pouco. É pouco, né? Deve ser 40, 50 reais aí. 200 reais. 200 reais. R$260,00, fi. R$260,00. R$260,00. Foi! Caralho, foi R$2.600,00 mesmo. Estamos agora no momento para resolver os casos policiais da cidade de Gotham City. Aqui deu o Leão, viu? Onde as pessoas da cidade de localização é de escola. Estão com muitos procedimentos. Você coloca o jogo alto ali? Jogo alto ali? Ô, Vitor, me explica o que é. Me roda dezinho. Dez. Por que a Maria Gabriela tá apresentando o programa policial aí? Ah, Deus sei como é. Ó. Ah, é pouco. É, você ganha não é muita coisa não, mas é bom também. Vamos, tuas filhas. É 34 reais, é pouco. Olha só. Tá rolando dois cinquenta, fila da puta. Não sei, viado. Tá perguntando. Eu tô apresentando hoje pra vocês. São muitos casos policiais, meus amigos zanfas. Vamos ver os informantes. O que a gente tá fazendo a Maria Gabriela misturando com o Mazella. Caralho. Maria Mazella. Maria Mazella. Maria Mazella. Maria Mazella. Por que? Raperu? Por que? Raperu. Ah, tá vendo que tem uma chavezinha ali, do lado ali do alto, lá embaixo, na esquerda? Você consegue aumentar a velocidade do giro e o volume da máquina você mexe ali também. Esse foi meio baixo. Bora ver quem tá querendo tomar já, Renato. Mas vamos tomar devagar, né? Você tá difícil aí, ô. Aê, peguei três caixinhas. Isso, eu vou ver. Vou acompanhar, Fábio. Eu tô falando, Fábio. Eu vou acompanhar. Peguei de um manje. Peguei de um manje. Agradável. Eu não acredito em mim, velho. E agora, faz o que aqui? Igual o Totten aqui, o Totten. Vai ter quatro bonecos. Você escolhe um. Ué. O de chifre? O que tem chifre aqui é o coitado do rinoceronte, velho. Não. Pega, pega. Pega. Pega o tamanduá. Tamo bem. Tamanduá. Tamanduá. Tamor quem? Isso aqui é o tamanduá mesmo, velho? Tamanduá é brasileiro, porra. Bora. Tamanduá é Brasil. É, o Zanfa ganhou mil e pouco nesse hipopótamo aí. Isso aqui é um elefante, né? Elefante, hipopótamo e rinocerídeo. Macaca é o mundo inteiro. Macaca é o mundo inteiro. Elefanto é índia. Então, eu vou pegar hipopótamo. Não é hipopótamo. Tamanduá é Brasil. Isso não é tamanduá, não, Gordi. Tamanduá, velho. Tamanduá. É. Tá, eu vou pegar esse bicho aqui. Tamanho do ar. É, vai. É tamanduá. E como é que funciona essa máquina aqui? É só assistir, né? Você vai jogar os dados. Vai jogar os dados. É só isso você vai fazer. Se você segurar e ficar balançando, é que nem se estivesse... Ah, fodeu. É, você pode balançar os dados também. Deu bom. Deu bom, João. Já deu bom. Já começou dando bom. É. Fui? É porque eu não entendo. Quando eu não entendo, aí dá bom. Estranho. Continuar. Aí é o plantinho. Aí é o plantinho. Já vai nas plantinhas já. Já vai nas plantinhas e bateira. Vai tranquilo. Ó. Eu não aguento não, velho. Já vai nas pregadeiras aí, ó. As pregadeiras. É galeão? O cara, na primeira rodada, ela nem segurou nada. Nada. Ela falou foda-se. Caralho. Segurou a rinoceronte. E ela não vai segurar ninguém? Não. Agora ela vai segurar. Precisa combar alguma coisa pra ela segurar, pô. Se não combar, ela não segura nada. Nossa, paia. Ela não segurou nada de flor, velho. Olha o leão. Mais um rinoceronte aí. Olha o rinoceronte aí. Meu Deus. É, tu segurou o rinoceronte. Tá, aí segurou o rinoceronte. Isso é bom, hein? Rinocerão é bom, mas é meio tarde. Acabou. Acabou. Caralho. Jacaré. Não, vai nos avisando aí. Ó, o Wilde, ela pega. Pegou o jacaré. Jacaré. Então, não pegou, não. Pessoa o jacaré já. KKKK, tá rende em mim, viado, ó. KKKK, aqui, KKKK. Ah, o KKKK, ele sempre pega. Agora ele termina no KKKK. Que KKKK, que KKKK, né? É. Caralho, não com bom até o final, cara. Isso, cara. Porra, no pango, né, velho? Calma, calma. Outro Wilde aí, ó. Aí, mais um Wilde aí, ó. Wilde A. Agora ele vai querer, na última, ele vai querer pagar até o fim. Ele podia ter um monte de Wilde aí, pelo menos, né? Que ajudava o amigo pro último giro. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó. Não pegou. Mas pegou o quê? Calma, o quê? Continuou o giro. É, o quê? KKKK, mais dois K. KKKK, mais dois K. Wilde A. Vai completar, vai completar. O quê? Vai completar. Vai completar, vai completar. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Aí deu mais ou menos uns 50 reais aí. Que demais, 60 reais. Não tô nem zoando, não tô nem zoando. Não tô nem zoando. Não tem um último giro aí, ó. Calma, o quê, 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 quê? Ah, ah, ah. Ah, é dinheiro, pô. É dinheiro? Calma, o Jota ali nada a ver pra caralho, mas tudo bem. Pô, não, na verdade ele ganhou, ele ganhou. Ele ganhou. 150, Talão. 150. Quanto dado é? Continuou rodando. Continuou rodando. O que foi isso, Renilson? Tá tudo bem? Tô ganhando dinheiro, tô ganhando dinheiro. Eu tô ganhando dinheiro aqui, pô. Tô ganhando dinheiro aqui. Aí, deu 9 ali. Tô ganhando dinheiro aqui. Caralho. 9 não é bom, não. 9 não é bom, não. Talvez pegue o pé, não. X1? Ih, rapaz. Ih, não, pegou X. Chega que ser 8. 8 não é bom, X1. 2, 3, 2, 4, 5. Tem que pegar as figurinhas. 8 ou 9 agora? 8 ou 9? 4. 4 não é bom, não. É X1 também, uma merda. É X1 também. 3 ou 4? Agora você precisa de 3 ou 4. 3 ou 4 aqui? É. Vixi. Nossa senhora, 9. Talvez pegue lá em cima de você. Talvez é, eu acho que dá. Eu acho que dá. Deu. Ó. 5 frio. Junocerilhos, junocerilhos. Aí. Aí é bom. Aí é dinheiro. Vagadinho. Aí é bom. É melhor, o maqueico é muito ruim, velho. Masqueico é muito ruim. É, o jacareca é bom. Masqueico é muito ruim. Aí é bom. Tá tremendo tudo aqui, negócio. Nossa merda. Ah! Ah! Olha ele. Dá um suaios pra caralho. Como é, seu? Ah, mas não pegou porra. Começou agora. Começou agora gameplay, Vitor. Começou agora. Tranquilo. É pra jogar onde? Que não me disseram. Jumande aqui, pô. Jumande, é? Vou lá. Barraga de conta. Jumande aqui. Barraga de conta. Barraga de conta. Vitor ganhou dinheiro pra caralho aqui, velho. Vitor ganhou dinheiro pra caralho. Caladinho, velho. Barraga de conta aí. Mas ganhou mesmo ou tá só de fuleiro? Apoi, B. Eu tava com 500. Um caso policial me deixou com 600. Fiz uma jogada de risco. Voltei pra 1140. Eu tô tranquilo. Pô. Tá bom. Caralho. Ele ganhando dinheiro, pô. Ele tá ganhando dinheiro ali, caladinho. O cara agora é pai, pô. O cara agora é pai. O mundo tem que ajudar, pô. O universo transpira agora, pô. Ô, velho. Tá só tremendo aqui. Dinheiro não tá vindo. Deixa tremer, men. Deixa tremer. Calma. Calma. Tem que ter calma. Ó. É. Wild aí, ó. Olha agora. Olha o rinocerão. Passa aquelas máquinas que o Zampa jogou 3 horas naquele dia lá. Não deu nada. Não, mas aí já te pagou 200 reais. Você não jogou nada. Já te pagou 200 reais, Fábio. Você não fez nada. Nossa, velho. 11. Bom, ótimo. Você tem que pegar o jacaré lá embaixo. Vai cair lá na... Nos dados, talvez. Olha lá. Olha o Fabinho. Eu tenho que pegar o quê ali embaixo? É o... Exclamação do jacaré. 5 ou 6. 5 ou 6. 5 ou 6, Fábio. 5 aí. 1. 7. 7. Mas é quase. Fica tranquilo. 1x. Tá bom. Tranquilo. Binho, aí é 5 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Foi 9. 9. Mas isso aí é bom. O último contato de dedo de a mão do presidente. Parabéns. Você ganhou esse dinheiro aí que eu não sei quanto é. Dinheiro demais. 212 reais. 212 reais. 212 reais. Quase 10 minutos de play aqui, meu irmão. Binho, o importante é que pagou. O importante é que pagou, Binho. Isso aí é o tranquilo. Pagou, Binho. Cadê tu, Victor? Cadê teu saldo aí? Ô, Fábio, meu saldo, ele de uma hora pra outra, ele aumentou. Aumentou? Então tá bom, pô. Não sei como, mas assim... Caralho. Eita. Vitor, abaixa o valor da moeda ali, tá? Ó, Vitor, é nível 10 e moeda 0,05. Aí, boa. Aí, isso. Pronto. Isso. Nível 10. Aí, 20 giros automáticos e é isso. Ó o Renocelílios aí, ó. Se tiver muito alto aí, Vitor, é lá no cantinho esquerdo inferior. Não, que tá tranquilo. Que tá tranquilo. Jacareta aí, ó. Como é que é o jacareu barulho? Jacareta tá parecendo chimpanzé, né? É, porque ele comeu uma gás. É um peru. Jacare é peru. É um peru, é. Jacare é peru. Ele tá se alimentando demais. Jacare é perigoso da porra, tá doido. Essa máquina é meio bugada, viu? Confessa, moleque. É, não, percebi. Ela só paga um. É, não, quando você joga 10 giros no automático, ela vai apagar. No automático. Eu vou botar nível 9 pra não dizer que ela é padrão. Vai mudar. Vai tu pra 5 reais, Vitor. Daí bugamento, não buga não. Jogou automático. O quebrado. Olha o Agilão aí, ó. Ele botou 25. Ele tá pra jogo, Vitor. Ele tá querendo. Ele tá querendo. Eu quero ganhar dinheiro. Hoje eu quero ganhar dinheiro. Ele tá pra jogo. Ele tá pra jogo. Olha o Pelicano, Fábio. Olha o Pelicano, Fábio. Ah! Como é que é o Pelicano? Ah! Cegonha, ó. Cegonha, Pelicano. Eu vou ficar bem caladinho, viu? É. Aí, porra, é médio. Zanfa tá jogando mutado? Não, tá não. Tá não, tá não. Tá não. Por quê? Eu tô aqui. Não, foi o que falaram aqui, Zanfa. Só tô lendo mensagem. Ele tá não, velho. Ele ganhou ali, ele ganhou ali. Ele tá no bônus lá, velho. Ele tá no bônus lá, velho. Olha ele aí, olha ele aí. Agora dá uma olhada aqui. Tô olhando aqui, Zanfa. Tô olhando aqui. Ei, ei. Tô olhando aqui, Zanfa. Vocês são lindos, amigos. Sejam bem-vindos. Eu tô... Zanfa, eu quero ver seu saldo subir. Não, tô aqui. Tô aqui. Tô olhando aqui, Zanfa. Tô de olho aqui, ó. Tô bem aberto, ó. Já lá. O jacaré do Vitor já pegou, já, velho. O jacaré tava se alimentando. O jacaré da peste é isso aí, velho. O jacaré tá curando o bicho. Trezentas moedas é moedas demais. O jacaré é brilho. Pô, o macaquinho era melhor. É... Trinta setava aí, Vitor. Olha lá. Dez. Dez? Puta, Zanfa, vai parar no dado. Spoiler do caralho, Zanfa. É dado aí, é dado. É dado, é mais um lançamento. Puta, tem que tirar três ou dois. É normal assim, essa máquina não pagar? Como é que é o negócio? Sete. Talvez eu renunciei. Ela me pagou mais de quase sete reais, pô. Não, Binho, então. Ela paga uma e pra ela poder continuar pagando, alguém tem que depositar. Ganque do Tibério. Seis. Alguém tem que depositar. Um problema é esse aí. Procedo. Enquanto eu estiver depositando, é um grande problema. Cinco ou seis. Cinco ou seis. Cinco. Boa. Macaco. Caramba, teve um macaco aqui. Ah, macaco! Ah, macaco! É... É... Macaco é a doideira da peste, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Quebrando tudo. Tá quebrando tudo, pô. Ele vai organizar os Jotas tudinho pra você pegar ali. É. Não organizou muito bem, não. Pra ser sincero, podia ter sido melhor. É. Macaco é meibu também, não tem como. Acontece, né, velho? O negócio dele é jogar a bosta no povo e ser feliz. Agora é o ar. O jacaré... Quebrou, quebrou tudo. Quebrou tudo. Ó, agora é o quê? Ele nem vai usar. É o quê? Nem vai usar. Esse jacaré tá foda, velho. É, Binho, é porque ele tá se alimentando, pô. O jacaré aqui, ele não passa fome. Esse jacaré aqui, ele não passa fome. Tá o piru dentro do jacaré. Pera aí, pô. Aí é foda. Tá quebrando tudo. Olha o masqueco. Tá 25 de 5. Pafê! Então vai. Calma. Agora é bônus. Mas antes de qualquer problema, eu vou agradecer um pouco ao Dê Menino. Tu girou as quantas aí, Zanf? Foi aí. Ah, mas... Tantas vezes. Eu tava com 2 mil, tô com 1.939, então, sei lá. Tá valendo a pena não, né? 70 por 2,35 aí, ó. É demais. É, já que eu sei...